Brincar ficou muito mais gostoso com o sistema MaxiBlox. Perfeito para crianças pequenas. Ele ajuda os baixinhos a ganhar confiança e se divertir muito. O sistema de construção do brinquedo é simples e ajuda a criança a libertar sua imaginação. Elas brincam, montam, criam e têm ótimas experiências. Chegou o MegaBlox. Os blocos que vão trazer mais diversão para o seu bebê.